Amazônia, 1850. 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 Amazônia... Amazônia... Corra! 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 Ilha de Coral, Pacífico Sul. Um, dois, três... 537... 537... 538... 538... 539... 540... 639... 538... 538... 739... 538... 739... 739... 839... A CIDADE NO BRASIL 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 A DORADO Eu não vou ficar aqui sentada ouvindo mais uma discussão. A questão é que você não se esforça o bastante. Sempre que a coisa piora um pouco, você desiste. Eu não falo apenas da escola, eu me refiro a tudo. Fiz o melhor que eu posso. Você não tem ideia do quanto pode fazer. Você nunca foi fundindo em nada para saber. Fui sim, é só... Coisa nenhuma! Não ouse sair enquanto estiver falando com você. Por que não pode ser como os outros pais? O problema é que ele fica muito tempo na casa do meu pai. Ao menos seu pai passa um tempo com ele. Fazendo o quê? Ensinando a falar na língua dos pombos? Não importa, ele o encoraja e Sam se diverte com ele. Você está ficando maluco como ele. Você não está sendo justo. Seu pai é maravilhoso. Ele é um pouco singular. Ah, pede. Está bem, ele é um excêntrico. Digamos irresponsável. Gostar de se divertir não é ser irresponsável. E quando se deve 100 mil dólares? O quê? Como é? Eu recebi um telefonema de um advogado. É quanto meu pai deve aos clientes. E ele não tem um centavo para pagá-los. Ah, está na hora. Fique longe do trânsito dessa vez. Vamos lá, vamos lá. É isso aí, vamos lá. Vamos, vamos, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Tudo bem, amiguinho. Você está bem agora. Pode ir. Curta a liberdade. Ei, tudo bem aí em cima? Tudo. Estou em êxtase. Obrigado por perguntar. E aí, papai, você vai ficar bem, né? Claro que sim. Nunca me senti melhor. Isso tudo é um absurdo. Então andou soltando das árvores de novo. Pois é. Pai, precisamos falar do seu futuro. Meu futuro? Ah, sim. Eu quero entrar para a faculdade. E depois pegar minha mochila e dar um giro pela Europa. É sério, pai. Não pode continuar vivendo assim. E por que não? Eu vivo assim há 70 anos. Papai, olha, você se meteu num problema enorme. Que problema? Este aqui. Ah, esse problema. Não se preocupe. É só uma questão de dinheiro. Dinheiro que você não tem. É, mas veja quanta coisa eu tenho. Um mundo que me fascina. Uma família que me enfurece. Ao meu ver, eu sou um homem muito rico. Eu não quero me apegar a detalhes, mas essas pessoas vou levá-la ao tribunal, pai. O que você está dizendo? Eu estou dizendo que tive que colocar a casa-verda para pagar o dinheiro que você deve a eles. Não. O quê? O que mais eu poderia fazer, pai? Mas... Mas é a minha casa. Passei minha vida inteira lá. E você também. Não é só o dinheiro, papi. Achamos que seria bom você ter alguma ajuda. Ajuda para quê? No meu trabalho? Para as coisas do dia a dia. Para facilitar para você. Uma casa de repouso. Casa de repouso? Eu não quero repousar. A casa de repouso soa mal, mas há muitos lugares fora da cidade onde você continuaria independente. Ali! Sinto muito. Não permitimos animais nesse hospital. Obrigada. O que foi? O que é isso? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Aqui, aqui, aqui. Ela me errou. Nossa, droga. Uma porcaria de bicho, maldito. Acho que deve ser seu. Meu? Não, é do vovô. Não se preocupe, tá bom? Vamos pensar em alguma coisa. Ele tem que descansar. Amanhã a gente volta. Eu não quero ir. Tudo bem. Deixa ele ficar. Como é que ele vai pra casa? A gente espera. É. Vem cá, Maggie. Vem cá, Maggie. Vem cá, Maggie. Vem cá, Maggie. Ainda não. Eles não podem obrigar o vovô a sair. Tenho que fazer alguma coisa. Tenho que ajudá-lo. Temos que ajudá-lo. Como o papai pode vender a casa? O que você disse? Vem, leia no meu bico. Eu disse, temos que ajudá-lo. Você falou? Falei. Você está falando? Tudo bem, falei. Ah, meu Deus. Nossa! Ele vai perdê-la. O que é isso? O pássaro. Ele fala. Por favor, filho. Já passa da meia-noite. Ele fala assim, é sério. Como uma pessoa. Anda, fale alguma coisa. Vai, fala. Você e o incrível pássaro falante agora para a cama. O que ele falou, pai? Ele juro. Para a cama. Quem mais sabe? Cada boca. Apenas o vovô. E é assim que vai ficar. Mas você pode ir para a televisão. Se as pessoas vissem você falando, podia ganhar uma fortuna. Não, não, não. Do meu bico não sai uma palavra. E por que não? Não esqueça. Eles vão me transformar num bico de esquisito. Tipo um ET com penas. Você não imagina o pesadelo que seria isso. Sam, sai daqui. A gente conversa amanhã depois que todos saíram. Tudo bem. A gente pode conversar agora. Eu vou ficar quieto. Não. Agora cai fora. Mas eu quero... Tá bom, tá bom. Eu vou, eu vou. Amém. Você fala muito, você me preocupa hoje. Você fala muito, você até me preocupa. Você só fala... Alô? E a minha teologia está no primeiro tempo. As férias escolares, a temperatura subiu para 22 graus e pode chegar aos 28 graus. É o dia perfeito para sair e aproveitar os raios do sol. Por isso, curta. Podemos ter paz e silêncio? Ah, paz e silêncio. É pra mim. Claro que. Alô? Com o pé, com o pé. Com o pé. Alô? 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 Que estranho. Quem é? Ninguém. Compre. Ah, não. Alô? 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 O que está acontecendo? É esse pássaro. O quê? É coisa dele. Chega. É isso aí. Perdí-me a paciência. O que vai fazer? Uma coisa que tínhamos que fazer cedo ou tarde. Procurar um novo lar pra ele. O quê? Onde? Vou à loja de animais. Rick, não pode vender o pássaro. Não, claro que não. Vou encontrar alguém que queira ficar com ele, que cuide dele. Não acredito. Alguém que seja tão louco. Loja? Loja de animais? É. 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 Você dormiu com aquela coisa? Cadê o Mac? Seu pai o levou pra loja de animais. O quê? Querido, não fique nervoso. Ele só vai ver que se encontra alguém que saiba como cuidar dele. Sam! Eu não entendo. Ele berrava como um louco há um minuto. Bem, então ele deu o seu último berro. Que pena. É um pássaro magnífico. O Ara Ararauna. O não-primata mais inteligente do reino animal. Para! Não vende esse pássaro! Seria meio difícil nessas condições. Filho, vai pra casa. Eu cuido disso. As montanhas, rápido! Você viu o que ouviu? É na terra! Sam, espera! Rápido, rápido! Entra no ônibus. Entra! Entra! Desça já daí, garoto. Não, você está vendendo a casa do vovô e está obrigando ele a sair. Desça desse ônibus e vamos pra casa. Não, eu não vou deixar. Eu vou salvar o vovô. Faça o favor de descer do ônibus, então a gente conversa. Não, detesto aquela casa. Detesto! É melhor a gente salvar o vovô, pássaro, porque agora eu estou ferrado. Nunca mais me chame de pássaro, senão eu arranco seus olhos, espertinho. Eu vou vender tudo. Minha bicicleta, meu skate. Esquece, não ia dar nem pra pagar a conta de gás do vovô. Então como vamos fazer? Vender, eu só vou chegando aqui. O que é isso? Meu pé de meia. Quem ia querer comprar isso? Você nem imagina. É só um anel vagabundo. E posso andar ontem idiota? Eu vou não fazer daqui. Ai, eu... Ai, eu... Ai, eu... I'm going to the museum. Eles apreciam a história dele. Espera! O que você está levando? Ok. Para o museu. Obrigado. Primeiro, vamos... Você está escorregando, está suado, é? Cuidado! O que você está fazendo? Vá devagar. Está se amarrando nisso, não é? Você é um sádico. O Dr. Higgins está ocupado agora. Tudo bem, eu espero. Eu não gosto do jeito que as pessoas estão me olhando. Eu me sinto uma ave rara. Olhe só para eles. Estão todos a fim de me empalhar e colocar em disposição. Eu? É ele? É ele? Eu quero vender um anel. Posso te indicar um joalheiro? Não, eu acho que é antigo mesmo. Como é mesmo o seu nome? Sam Gurds. De onde você tirou isso, Sam? Uma pessoa deu ao meu avô. Eu acho que isso é mais importante do que você imagina. Vem de um antigo templo na Amazônia. Uma cultura que, por sinal, eu conheço profundamente. Quer dizer que vai querer comprar? Bom, eu teria que falar com a diretoria. A menos é claro que nós entrássemos num acordo. Quanto ele vale? Como dá valor à história? Eu diria uns 3 mil dólares. Nossa! Vamos fazer o seguinte. Você volta amanhã? Claro. Então, até amanhã. E, Sam? É fundamental que isso fique só entre nós. Tá bom. Velho anel vagabundo, não é? 3 mil dólares. Então, deixe a minha parte. Quem é aquele? Parece um bandido. Não, um corretor de imóveis. É a mesma coisa. Ele está vendendo a casa. Muito bem. Vamos pensar. Já sei. Vamos matá-lo. Corretores de imóveis. Espera, não vende a casa. Eu posso pagar a dívida do vovô. E quem é você? Meu avô mora aqui. Que droga é essa? Ladrão, pirata. Não é preciso vender a casa. Eu tenho grana, tá legal? Dá fora. Estou ocupado. É sério. Eu tenho 3 mil dólares. Quer dizer, amanhã eu vou ter. Sinto muito, garoto. Vai precisar muito mais que isso. Eles vão despejá-lo mesmo. Eles vão fazer de mim um espanador. Eu não acredito. O vovô é uma pessoa que nunca fez mal a ninguém. Não vamos achar que aconteça. Encaro os fatos. Só um milagre. Não. Pode ser que aconteçam. Do que você está falando? Estou falando sobre um tesouro. Que tipo de tesouro? Ouro, diamantes, moedas e prata. Você sabe. Um tesouro de verdade. Onde? Enterrado. Vai começar tudo de novo. É enterrado por piratas, não é? É isso aí. Você está olhando para um autêntico papagaio de pirata. Vem comigo. Vem. Mas pirata é coisa do século passado. Eu já não sou nenhum franguinho. Eu tenho 149 anos. Espera aí. Você navegou mesmo com piratas? Naveguei com todos eles. Barba azul, barba amarela, barba preta. Família toda de barbudos. O vento sobe. Está falando de piratas de verdade, é? Levanta, arrasta. O que? Espera aí. Como é que o vovô não sabe disso? Ele sabe sim. Ele nunca ligou. Você sabe como é que ele é com dinheiro. Eu falei com ele mais de cem vezes. Mas ele nem me escuta. Está enterrado onde? Junto de uma árvore marcada com um X numa ilha. Uma árvore com um X? É, numa ilha no Pacífico, não muito distante. No Pacífico? Podia parar de ficar repetindo o que eu falo pra pagar e sou eu. Mas a casa do vovô vai ser vendida em 6 semanas. Como a gente vai fazer pra ir até essa ilha e voltar? Ah, como? Voando, voando. Sei, batendo as asas, não é? Não, de avião. Aquelas coisas grandes, tipo pássaros, bem maiores. E como a gente vai pagar a passagem? Eu acho que 3 mil dólares cobrem as despesas. Lembrou agora? A picha caiu. Não. Espera, espera, espera ali. Ilha de Coral, é isso. É isso, Ilha de Coral. Tem certeza? Posso ser velho, mas não estou sem ele. Não estou ainda. Olha só como é longe. Então, durma um pouco. Zarparemos com a primeira luz do dia. Ilha de Coral é a terra do meu coração. Vai ser como nos velhos tempos. Me dê um pedaço. Não fique assim. Ele vai voltar logo. Acredite. Eu sei onde ele está. Nossa, ele se mandou mesmo. Obrigada, Cat. Acorda! Hora de ir para o museu. Tem alguém a fim de levar um muro. Sam! Rápido, levanta! Sam! Não podemos deixar que nos pegue. Vamos, vamos. Não, não, não. Eu vou. Você pula. 1, 2, vai! Sam! Anda logo, Sam! Doutor Hagen! Doutor Hagen! Estou muito feliz que tenha vindo. Você vai comprar o anel? Sam! Decidi te oferecer... 3 mil dólares. Um negócio fechado? Fechado. Você compraria outras coisas? Quer dizer, um monte delas. mais? Você tem mais? Sam! Tem mais alguma joia? Ah, não, não. Foi só jeito de falar. Eu tenho que ir. Não, por favor, fique. Sam! Você sabe sobre mais algum artefato, Sam? Bom dia, Doutor Hagen. Aquele cara é maluco. E você é um idiota. Por que não disse logo a ele, onde o tesouro está enterrado assim? Ele poderia pegar tudo. É. Ele não sabe de nada. Ele já sabe. Você sabe. Muito estúpido. Tá bom. Eu cometi um erro. O que vai fazer? Embicar até a morte? Não me entende. O que achei como um papagaio? Está todo mundo me olhando. Preciso de energia. Poli quer biscoito. Poli quer biscoito fedorento. É. Como ele está? Quem sou eu? Estou completo e irremediavelmente demente. Sabe onde está o Sam? Não, por quê? Ele não voltou para casa ontem. Sabe onde ele está? Não tenho a menor ideia. E se tivesse, por que vocês acreditaria no velho demente? Papi, por favor. Ele saiu dizendo que iria salvar você. Por favor, papai. Existe alguma coisa que ele poderia fazer para salvá-lo? Qualquer coisa. O que? O que? O que? O Max estava com ele? Estava. Oh, meu Deus. Oh, não. O que? O que foi? Preciso levantar. Tenho que sair. E agora? Disque para informações 013. Me dê aqui o telefone. O que você está fazendo? Quantas horas, por favor. Malcão de passagem. Aproveite bem suas férias. Próximo. Eu vim apanhar uma passagem para a Ilha de Coral. Ilha de Coral? Isso aqui é sorte. Meu pai fez uma reserva para mim. O nome é Sam Goodes. Vai viajar sozinho? Com meu papagaio. Sinto muito, mas a Arara estará aqui junto com a carga. Tudo bem. Sinto muito, mas o papagaio estará aqui junto com a carga. O que ela pensa que eu sou? Um conjunto de tacos de golfe ou bagagem? Cala a boca. Eu tenho um plano. Tomara que seja um bom plano. Porque eu quero serviço de bordo, filme, drink, cinto de segurança, isenção de taxas aduaneiras, aquela péssima comida, revistas, travesseiros e uma máscara de oxigênio só para mim. Esse é um ultrajante. Estou parecendo um boneco de madeira. Esse é o Ronald. Digo olá para o moço, Ronald. Olá, moço. Bom dia. Aceita uma bebida? Hum, puro, sem gelo. Que gracinha. Obrigado. Você também não é de se jogar fora. Nada de bebida, por favor. Então, um pacote de amendoim. Ah, amendoim? Ah, isso é para mim, hein? Se você não se importa... Esse show de marionetes é mesmo necessário? Ah, é um problema com o Mr. Bigode. Olha essa língua, garoto. Eu sinto muito. Eu não. Você é o pirralho mais insolente que eu já conheci. O que você quer fazer? Vamos pegar a gente assim. Ah, desculpe. Eu não deixei o coelhinho falar, não é? Também não precisa jogar a culpa toda no coelho. Papai, por favor, conta para a gente. Nunca acredito a ele. Acreditaremos. Conte. Acho que Sam foi para um lugar chamado Ia do Coral, no Pacífico Sul. E por que disse isso? Se eu contar o resto, juram que jamais dirão uma palavra a ninguém? Claro. Há um tesouro enterrado lá. E acredito que Sam e Mac foram atrás dele. Está tudo bem? Não. O que aconteceu com isso? Está aqui. Está aqui? Está aqui. Está aqui. Bem-vindo aoIo do Coral. Onde está a árvore? No alto de uma montanha. De uma montanha. Há 140 anos. Podemos ir, senhor? Precisamos dizer alguma coisa. Vá para a praia. Para onde, senhor? Pode ir para a praia, por favor? Obrigado, senhor. Ligue para mim quando precisar de um táxi. A qualquer hora. Tá bom. 50 dólares. Foi o que ele disse. E você deveria ter dito isso. É um absurdo. Não deveria ter dado nada. Abre o olho, espertinho. Tem uma mata ali, olha. Tá bom. E para onde volte? Não consigo me lembrar. O quê? Olha só. Essas são as fãs. Que gracinha esse pássaro. Oi, passarinho. Olá, Piu Piu. Você está bem? Que pássaro irritante. Não toquem na mercadoria. Por que fez aquilo? Concentre-se no trabalho, espertinho. Eu já lembrei qual é a montanha. São 540 passos na direção oeste a partir dali da frente, olha. 540 passos para o oeste. O oeste fica em que direção? Estamos olhando para o oeste. Siga em frente. 1, 2... Não, 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 não. Não dá passos largos. Como um pirata. 2, 3, 160, 161, 162, 163, 163, 163, hipopótamo, 166, 167, 168, 169, hipopótamo, 170. O que você quer fazer, pássaro? O que é viver morto? Relaxa, espertinho. Continue contando. Você se distrai muito fácil. 171, hipopótamo, 172, 163, hipopótamo, 376, 377, hipopótamo, 378, 379, hipopótamo. Cala a boca! Você pode parar de falar hipopótamo? Tudo bem, tudo bem. Era só pedir. 380. Vaca. 3... 381. 381. Gnu. 382. Bizonte. 383. Iguana. Para! 521, 522, 523, 524, 525, 526, 521. E agora? Nós passamos por cima. É fácil para mim dizer isso, não é? Vamos dar a volta. Lembre das árvores. Estamos chegando perto. Eu posso sentir nas minhas penas. Mais alguns passos e a árvore dos nossos sonhos estará diante de nós. Em algum lugar. Legal. Só que agora, em vez de uma árvore, tem um hotel imenso aqui. Não, eu não sabia. Afinal, por que viemos para cá? Isso foi uma estupidez. Mas isso não era assim da última vez que eu estive aqui. Espera, espera, espera. Espera! Está ouvindo isso lá do outro lado? Pássaros, e daí? Ora, se existem pássaros, lá também deve haver árvores. Hein, Einstein? Ah, eu vou dar uma olhada. Espera aqui. Espera aqui. Não sai daqui. Você fica aqui esperando. Ai, caramba! A boa notícia é que existem mais um monte de árvores. E a má notícia é que eu não sei dizer qual delas é a tal árvore. Tá. O trabalho vai ser maior do que imaginei. Vamos nos hospedar no hotel. O quê? Vamos! Acho que não devíamos estar aqui. Relaxa. É só pensar que é um hotelzinho barato todo de mármore. que é um hotelzinho barato todo de mármore. Não sei. Não sei. Um quarto, por favor. Eu tenho o dinheiro. Eu sinto muito. Preciso estar acompanhado de um adulto. Sai! 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 E não permitimos mascotes ou animais? Tudo bem. Ele fica quieto. Nada de quarto e nada de animal. Será que eu fui bem claro? Idiota. Idiota! Viu umas árvores perto da porta lateral. Vamos torcer para que seja marcada com um X. Mas como vamos chegar lá? Aquele cara nojento vai nos ver. Aquele cara não é de nada. Ele não sabe com quem está se metendo. Com licença. Não. Um quarto, por favor. Claro, Dr. Reagan. Não. Segurança. Levanta a cabeça. Estou escorregando. Não. Está bem. Esta é uma roupa. Não há nada de errado com a roupa. É linda. Funcionou. Estou escorregando direitinho. Dê uma força aqui que eu vou checar as árvores no pedaço. Ah! Quantos cocos escorregadinhos. Ei! Quem é aquele? Será que é ele? É o vivo e a cores? É o palhaço em pessoa. Boa! Ah! Ah! Na mosca. Ai, eu peguei esse testinho. A situação está sob controle. A situação está sob... Está sob controle. Se eu encontrar você, ou esta árvore perto do hotel, ou nas proximidades, seus pais vão ter que apanhar você na delegacia, entendeu? Ah! Ah, se danar, palhaço! Você viu algum X? Não, nada. E checou todas elas? Cada uma delas. Mas o X deve ter se apagado com o tempo. E o que vamos fazer? Cavar um buraco em cada uma? Não, ah... É. Ele deve estar com o papagaio. Laura, eu não acho assim tão estranho. Eu não me encontrei. Não, mãe. Ele não tem mais amigos. Pessoas desaparecidas? Ele não falou de mágica. É sobre o meu filho. Ué, me transferiram para você. O nome de mais algum amigo dele? Não vão me transferir para outra pessoa. É da companhia aérea. Preciso ouvir o que eles têm a dizer. Alô. Merda! Pai! O quê? Ele está no Pacífico Sul. Que ruídos são esses? Não se preocupe. É apenas a escória da noite. Eles se acham muito durões. Mac. O quê? Não está com medo? Olha, a única coisa que me dá medo é ter medo de fazer o que precisamos fazer. Certo? Mac! Mac! Me ajuda! Mano! Pronto! Vamos soltar isso! Amanhã de manhã? Sinto muito, Sr. Curtis. É o primeiro voo. Você não vai alugar algum... Como disse? Desculpe. Dá para discutir como adultos. Não posso mais falar com ele. É mais fácil falar com uma parede. Outra companhia aérea. Somos a única companhia com voo para o Hélio Coral. Mas ainda temos três passagens. Vão querer? Vão ficar com... Duas. Três. E chega. Vão... Vão querer lugares juntos? Ou... Separados? Pouco mais de disposição nisso. Não adianta assim eu levar anos. Sabia que o cara que enterrou esse tesouro usou apenas as mãos? Dá para você calar a boca. Eu estou trabalhando sozinho. Eu estou apenas conversando. Vamos cair fora. O palhaço do hotel está chegando aí. Ele está vindo dessa direção. Vamos. De volta para o muro silenciosamente. É que o seu tênis dá um andar tão leve. Calma, calma. Acho que despistamos o cara. Será que dá para você? Espera, espera. Esconda-se, esconda-se. Obrigado. Obrigado. Aí, aí. Ai, que bom. É ele. É ele. O maluco do museu é ele. Estamos mortos. Espera, espera. Olha. Olha. Monte. Monte. Atrás de você. O que é que tem uma parede? Uma parede com uma abertura. Abre a janelinha. Não funcionou. Ele nos viu. Vamos. Abre a janelinha. Abre a janelinha. Abre a janelinha. Está cheirosa. Eu preciso comer. Eu não posso continuar cavando sem comer. Eu também sou faminto. Você consegue entrar lá e pegar alguma coisa? O que acha que eu sou? Algum camareiro de hotel? Está bem. Fica aqui. Eu vou tentar. Sem barulho. Ah, vacilei. Caviar. Ah, vacilei. Ah, vacilei. Abre a janelinha. Ah, vacilei. Ah, vacilei. Ah, vacilei. Ah, vacilei. Fogo, defesa. Por que não me disse nada? Ah, vacilei. Calma. Estão sob controle. Tem alguma coisa errada com esse pássaro. Vamos, vamos. Vire, vire ali. Aí, depressa, depressa. Pronto, pronto, pronto. Aí está. Biscoito e caviar. Golfinho branco. Só conseguiu isso? Foi muito arriscado. Eu não queria atrair as atenções. É. Calma logo. E bem depressa. Vá em frente. Mexa-se. Por quê? Eu não estou a fim de discutir isso agora. Vai, vai, vai. Vai. Mas cuidado. Acho que tem um ouçapão. É louco. Aí na frente. Descanse um pouquinho. Você merece. Tem um outro ouçapão. Mas não, não. Do outro lado. Aqui? É. Depressa. Vá em frente. É todo vapor. Por favor. Faz alguma coisa. Faz o quê? Espera, espera, espera aí. Não, não, não. Não faça isso. É humilhante. Não, não. Não faça isso. Boa noite, senhoras e senhores. Boa noite, homo erecte. Bem, eu gostaria de apresentar-lhes meu parceiro, Sam Gerdes, um excelente ventrílogo. Assine para o público. Isso mesmo. E eu sou uma arara real. Gosto dos meus trajes. É obra minha. Está ótimo. Continua. Relaxa, sou um papagaio. Vou dar raças à imaginação. As pessoas sempre me perguntam, Mac, como é ser um pássaro? Bem, não é um mar de rosas? Você tem que dormir de pé. Aquele cara não achou graça nisso. Claro que não. Ele tem duas namoradas. Está cansado demais para vir. Mas ser um pássaro também tem seu lado bom. Nos divertimos com vocês, seus idiotas. Mac. Tudo o que temos que fazer é dizer olá, Polly, para um ser humano e vocês ficam repetindo isso para a gente durante uma hora. Vocês são completamente retardados. O que você está fazendo? Foi você que me colocou aqui. Seja gentil, senão a gente vai entrar numa encrenca. Não, estou adorando. Na verdade, vocês são um bando de ratos sem cérebro. Digam o que são? Ratos sem cérebro. Rato novo. O que você sabe? Ratos sem cérebro. Achei. Obrigado. Muito obrigado. Vocês são tão gentis. Vocês são um público excelente. Adoro vocês. Próxima parada, Las Vegas. Ainda não estou me despedindo. Obrigado. Meu público me chama. Eles precisam de mim. Obrigado. Muito obrigado. Obrigado, Lu. Eu mesmo cuidarei do hóspede. Ele não é nosso hóspede. Bom, talvez oferecendo-lhe um quarto como cortesia da casa, ele mude de ideia. Nigel St. John. Gerente-geral ou chefão. Sam Curtis. E isso aqui é o Mac. A grande lenda dos cabarets. Eu adoraria se você e o Mac nos dessem a honra de fazer outro show no jantar de amanhã. Claro. Obrigado. Se deu mal, palhaço. Eu adoro essa vida. Bolo de rum. Adoro isso. Você viu como o público riu? Você foi fantástico. Você também esteve bem, espertinho. A coisa ficou feia no primeiro momento, mas você segurou a onda quando a barra pesou pelo menos uma vez. Eu gostaria de agir assim sempre. É por isso que meu pai briga comigo. Bom, e você pode. Essa coisa de ser forte é só uma questão de cabeça, meu jovem. Mas é que eu ainda sinto medo. Medo de quê? Aquele maluco. Ele nos seguiu até aqui. Não esqueça dele. Vamos achar o tesouro e enquanto ele coça a cabeça nós já estaremos em casa. Em casa, em casa. E como faremos para escavar junto de todas as árvores? Simples. Uma de cada vez. Isso. Esse bolo de rum dá uma onda que parece com esse de mula. O vento sopra e enche as velhas. Levanta e empurra. Vou beber até meu fígado pifar. Rumo ao australiano. Pode. Mac, pássaros são como pessoas? Como as pessoas? Você está me gozando? Não. Estou falando de ter uma família, amigos. Essas coisas. Sim, temos. Bom... Eu tinha. E seus pais pegavam pesado com você? É claro, mas quando eu fui levado embora, eu percebi uma coisa. O quê? Eu senti falta deles. Sentiu falta da floresta também? No princípio, não. Mas o engraçado é que quanto mais velho eu fico, mais eu sinto. Sinto de casa. Nem parece você. E disse ao papai que detesta nossa casa. Detesta? Antes não detestava. Papai era engraçado, fazia tudo comigo. E o que aconteceu? Sei lá. Apenas parou. Papai ficou muito sério. E você não tem nada a ver com isso, suponho? Talvez um pouco, mas... Eu só queria que ele gostasse de mim de novo. Ah, acredite. Se voltar para casa com um milhão de dólares, ele vai gostar muito de você. É, mas e se eu voltar sem a grana? Freios aerodinâmicos acionados, reduzindo a velocidade. Nada a ver. Não vou depois de beber. Já falei sobre isso? Vai querer um pouco disso aqui ou não? Mat? Mat? Não, não. Por que você não acordou? Estou com um bolso de fundo de gaiola na boca. Que coisa repugnante. Vamos começar lá de trás, onde ninguém vai poder ver. Bom dia, Sr. Gurd. Seu café será servido no restaurante, cortesia da casa. Obrigado. Café da manhã. Mande a segurança para o jardim. Agora! Ouviu isso? Vamos segui-los. O que é isso? Alguém escavou ao redor das árvores. O que aconteceu aqui? Foi ele. Sabe o que significa? Ou ele achou o tesouro, então o tesouro não está mais aqui. Vocês esperam-se aqui? Pronto. Está tudo acabado. Eu não acredito. Olha isso. Sam, que surpresa agradável. Eu não faria isso se fosse você. Me larga, senão eu chamo a segurança. Bom, então eu vou ter que contar para eles que você fugiu de casa e está aqui sem seus pais. Eu acharia melhor você cooperar. Onde está? Eu não sei. Tem que acreditar em mim. Por favor, tudo o que eu quero é ir para casa. 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 Fica tão longe daqui. Sam, se não me disser o que eu quero ouvir, as coisas vão piorar para você. Vai pedir agora? Apenas café. E você e a criatura? Nada. 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 É melhor dizer a verdade, Sam. Para o seu próprio bem. Olha, eu não sei. Não sei. Eu estava ali, estava ali o tempo todo. E como chegamos nela? Vamos cavar. A gente não pode cavar aqui com esse monte de gente fresca comendo. Que droga. Não vamos cavar por baixo, então. Vamos cavar de baixo para cima. Vamos. 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 Entrada proibida. Casa de força. Sala de manutenção. Fique de olho. Eu tive uma ideia. Painel de controle principal. Parece que é a cabine de controle do hotel. Não. Ei! Para, Maurício! Mas eu não fiz nada. Fiquem calmos, fiquem calmos. Tudo sob controle, tudo sob controle. É aquele bestinho, eu sei. Você está andando em cima dos botões. Foi mal, foi mal, Zé. Eu acho melhor darmos o... Aí, Mac. Acho que a gente está com sorte. Não é o mapa do tesouro, mas é quase. Vamos procurar uma referência. Você pode ver onde fica o restaurante? É aqui, eu acho. Ok, tem um corredor que não leva a nenhum lugar em particular. A gente pode entrar? Ah, perfeito. Tem uma portinha que dá para o subsolo. Ah, lá está ela. Vai você na frente. Ah, de costas, muito arriscado, hein? Cuidado. Ah, é essa aqui. Será que vai dar mesmo embaixo da água? É, acho que é aí na frente. E você acha que é seguro? Espere aí que eu vou dar uma geral. Uma vez, hein? Pode vir. Super tranquilo. Vem. Bateu na linha de fundo. Esse garoto é demais. Eu devia quebrar seu pescoço. Ah, você devia me agradecer. Estamos embaixo da árvore. Comece a cavar, sócio. Como vendem uma passagem de avião para um menino? Ele nem 16 anos tem ainda. Ele disse alguma coisa? Não comecem vocês dois. Se você não tivesse inventado aquela ideia ridícula de tesouro, não teria acontecido. Olha só. Culpa a todo mundo, menos a si mesmo. Eu e meu filho temos nossas desavenças como todo pai e filho. Mas não é a questão. Ah, é assim? Então, o que faz uma criança sentir-se tão infeliz? A ponto de fugir para um lugar a centenas de milhas de casa sem avisar aos pais? É só porque está infeliz com essas pequenas desavenças familiares? É isso? É assim que você vê a coisa? Bem, pode me chamar de louco, como sempre faz, mas acho que está errado. Eu sempre estou errado. Ele está certo. E o que o faz sentir-se tão infeliz? É que em algum ponto do caminho, o pai dele perdeu o senso de humor. E a vida sem alegria não é vida para ninguém. Ainda mais uma criança. O voo 227 para a Ilha Coral está de partida. Senhores passageiros, por favor, dirijam-se ao portão de embarque número 4. Você vem? Bom. É, é muito bem, vai fundo, espécie. A vitória é quase nossa. O vento sopra e enche as ventas. Levanta e furra. Ei, cuidado. Vamos ficar conhecidos como uma das maiores duplas de todos os tempos. Junto com Bethany, Robin, Beavis e Butterhead. As pessoas vão ficar falando sobre isso. Cuidado, olha o que faz. Por muitos e muitos anos, hein? Nós estamos quase conseguindo, sabe? Não vamos apenas salvar a casa do vovô, mas ainda vai sobrar o bastão para abrirmos mais uns 5 hospitais, 5 estrelas para os pássaros. Com banheiros de plumagem e estimulação de plumagem indicadas como cortesia da casa para os primeiros clientes. Acho que encontramos. Mostra, mostra, mostra! É uma raiz de árvore. Pelo menos estamos debaixo da árvore. Tem que ser aqui. Imagina se aquele gerente encontrou o tesouro. Isso me mataria. Artefatos de valor inestimável, nós vamos juntar aqui os sapatos brancos. Não tem jeito. Não tem sentido, ele não está aqui. Você está desistindo, é? O tesouro já era. Tem um maluco atrás da gente. Estamos a milhões de milhas de casa. Estamos ferrados. Não diga ferrado. Eu odeio essa palavra. Lembre-se de malhar. Estou cavando o dia inteiro. Se eu cavar mais, árvore cai. Quer saber? Seu pai está certo. Você não tem as qualidades necessárias. Engole o que você disse. Não. Você só quer maré massa, Sam. Assim que abarra a peça, você desiste, não é? Então, cava você mesmo. Eu estou indo. Mec. Mac? Com licença, fale a minha língua. Estamos procurando pelo nosso filho, Sam Gerdis. Sam Gerdis. G-I-R-D-I-S. Ele tem 15 anos. Ele deve estar com um papagaio. Alô, polícia. Será que alguém ouviu? Não. Não. Obrigado. Eu gostaria que viessem prender um garoto. Sam Gerdis. G-I-R-D-I-S. Ele está com um papagaio. Deve estar a 540 Passos Montanha Acima. Falou tudo isso para ele. Um, dois, três, quatro, cinco. Obrigado. Eu sabia. Muito bem, seu pestinha. Você vai ser apanhado. Não. Vá lá, Sam. Não tente fugir, Sam. Vájo aqui, seu pé. Olharia. Pessoal. É um monte de gente� remadeia. É um monte de Jesus! Prontos para outro, no chão animal? Sim! 146, 147, 148, 149. Alguma coisa no meu sapato. Tá bom. E aí? Então, essa noite, vamos nos liberar. O garoto é aquele. Mac, por falar em liberação, acaba o tempo do impulso dos mais primários e irresistíveis. Vamos viver o momento. Por onde é só o pessoal? Vocês são muito me retardados. Estou falando no sentido carinhoso. Próxima parada, Las Vegas. Eu quero que peguem aquele pássaro e arranquem membro por membro. E depois peguem o garoto e toçam o pescoço e bloqueiem todas as saídas. Estamos encurralados, bloquearam as saídas. Então, vamos desbloqueá-las. Como? Não tema com o bigudo, não há problema. Poderia abrir a porta, por favor, Maurício? Atenção, atenção, todos, atenção. Deixem o hotel imediatamente. Por favor, não entrem em pânico. Mas o hotel está pegando fogo. Eu repito, fiquem calmos e evacuem o hotel. É o inferno em gelas. Ah, meu Deus, seu telhado caiu, cuidado. Mas está tudo sob controle, por favor. Calma, calma. Está tudo sob controle. Ai, que horror. Calma, calma, calma. 6, 7, 8, 8, 540. Para o lado, para o lado. Rápido, rápido. O pechinha foi lá para baixo. Eu não vou pular, e pedro, não. Você tem que pular. Eu sou um pássaro, pássaro voam, peixes nadam. Eu sou pássaro, não tenho uma ideia. Vamos deixar o que nos prenda. Ai, caramba. Meu Deus, Mac. Mac, está ali. Fique onde está, senhor Girds. Sam, a gente precisa conversar. Não, 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 não precisamos, não, 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 Sam. Sam, vamos dar um fora daqui. Vamos dar um fora, rápido. Ficou maluco? Isso é loucura. Vamos, Sam. Esqueça isso. Isso é o que se chama uma má ideia. Você quer fazer o favor? Deixa isso aí. Ah, tarde demais. Estamos mortos. Vamos matar. Ah, eles vão nos prender. Por favor, Sam, deixe isso aí. Por favor, Sam. Vamos embora. Eu não posso acreditar. O danado do garoto pulou mesmo. Ah, não. Ah, ah, ah. Ah, ah, ah. Ah, 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 ah. Onde a gente está? Eu estou vivo, sim. Obrigado por perguntar, viu? Ai, ai, ai. Eu, 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 tesouro. É o tesouro, Mac. Nós conseguimos. E eu estou muito agradecido. A posse é para quem pode. E o soramingo é para quem perde. Ah, isso não é bom. Ah, essa é uma péssima situação. Ei. Eu sei onde está seu filho. Antes de estiver vivo, acabou de chegar na praia. Vivo? Onde foi isso? Muito obrigado. Olha, ali. Tem alguém com ele. Sam. 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 Ajuda. Peça ajuda. É o nosso filho. Não, não, isso não é o fim, filho. Não me mata. Você pode ficar com o tesouro. Não, meu garoto. Eu tenho que fazer o que deve ser feito. Infelizmente, você é a única pessoa entre mim e a posse legal de todas as riquezas daquela arca. Esperem por mim. Eu digo, o que foi você que encontrou? Eu sinto muito, Sam. Precisa entender que o estudo da história é uma atividade muito mais lucrativa do que as pessoas pensam. E as pessoas vão longe em busca deste lucro. Muito obrigado. Obrigado, garotão. Não! Não! O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso? 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 O que é? E você? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é? O que é? O que é isso?